Olá meus queridos, olha só que bênção de Deus, esse pé de IP amarelo. Na verdade os IPs florescem no Brasil todo nessa época do ano. E nós temos esse amarelo, ao lado dele nós tínhamos florido um roxo, mas o roxo já perdeu todas as flores, né, e ficou só o amarelo. O roxo é esse aqui ao lado, não tem uma flor roxa mais, que interessante. Em contrapartida, depois da sua beleza ser mostrada, ele deu lugar agora ao seu vizinho, que é o IP amarelo. Isso é muito bom, isso faz com que a gente se sente realmente parte dessa bênção de Deus que é a natureza. Eu amo muito a natureza e com certeza vocês também. Fica aqui o registro.